A minha próxima pergunta é isso, qual que é a importância da colaboração nesse contexto que a gente está de retomada e nesse contexto, principalmente, do modelo híbrido, que é o que a gente tem falado tanto? Maravilha, é uma palavra e um conceito que vem crescendo a cada tempo, né? A gente está falando aí de uma gestão antiga, mais de comando, uma gestão mais recente, que já traz incentivos, já traz formas de ver boas conexões entre performance e promoção, já traz aí objetivos, mas percebemos que a tendência que fortaleceu-se agora com esse movimento é de ficar mais complexo, está tudo muito mais complexo, né? Lidamos aí, nesse começo de pandemia, eu já estava dentro de uma estrutura e a gente acompanhava alguns gestores, de ter dificuldade de mensurar a sua equipe por uma questão de absenteísmo mesmo, né? A pessoa tinha um problema na família, de saúde, o que ficou muito comum na época, então ficou tudo muito mais complexo. E aí, essa cooperação e essa colocar na mesa as questões que eu estava passando, as dificuldades que eu estou vivendo, passou a ser algo que antes, assim, eu coloco se eu sentir confiança, eu coloco, né? Lógico, a gente vai precisar dessa confiança para colocar, mas o gestor precisava muito dessa informação. Essa informação era vital para ele poder fazer uma boa gestão e se preparar para ter que repor, para ter que dimensionar melhor a carga de trabalho. Então, a percepção que a gente foi tendo, que muitas vezes foi forçada no começo, mas a gente foi percebendo, é que eu gerasse a segurança psicológica nesse time, eu abri para que as pessoas pudessem se colocar em como que elas estão emocionalmente, pode ser no começo foi um pouco mecânico, mas depois o gestor percebeu, todos nós percebemos, opa, peraí, acho que essa conexão, essa cooperação, colocar na mesa o que eu prefiro de verdade, quais são as dificuldades que eu tenho de verdade, passou a fazer toda a diferença, porque ficou muito complexo, ficou muito rápido. Então, a cooperação nesse modelo híbrido que a gente está vivendo agora é fundamental para pares, para gestores, pensando no resultado, algo que a gente talvez não fizesse tanto antes, porque acabava conseguindo tocar, agora ela vai fazer a diferença para quem vai se adaptar mais rápido e isso já vai tornar uma capacidade, vai tornar uma qualidade que ao se abrir, a gente poder se colocar com os nossos colegas, colocar as nossas histórias que a gente viveu, vai fazer com que a gente possa cooperar de uma forma mais forte, de uma forma mais conectada de verdade.